O Bolsa Família é o maior programa de transferência de renda do Brasil. E além de garantir renda básica para famílias em situação de pobreza, ele fortalece o acesso a políticas públicas. E para falar sobre tudo isso, nós conversamos mais cedo com a Secretária Nacional de Renda de Cidadania, Eliane Aquino. Veja como foi a entrevista. Secretária Eliane Aquino, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vinda. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. E a gente começa essa conversa aqui pedindo para a senhora um balanço sobre a transformação social que o Bolsa Família trouxe ao país nesses 20 anos. Então, o Bolsa Família é um programa que completa hoje 20 anos da sua criação. São 20 anos de criação do Bolsa Família, mas a gente fala que são 18 anos de aniversário, porque nós tivemos o fim do Bolsa Família há dois anos atrás, que ele está retornando agora. Mas da criação são 20 anos. E o Bolsa Família é um programa que é o maior programa de transferência de renda do mundo, o programa mais pesquisado por vários outros países. Nós temos na história dele uma média de 80 países que pesquisaram o Bolsa Família, que se inspiraram no Bolsa Família. E um programa que atende milhões de brasileiros. E uma coisa, quando a gente olha para trás, para esse cenário desses 20 anos, a gente descobre e tem cada vez mais certeza do impacto social e econômico na vida dessas famílias. Nós já temos aí os filhos do Bolsa Família, que conseguiram quebrar a exclusão através da educação, através da geração de emprego, através de qualificação profissional, que saíram do programa, que provavelmente, através deles, a exclusão daquela família foi modificada, foi quebrada. Então, o Bolsa Família é um programa que cada vez mais a gente sabe da efetividade dele, da importância dele para o Brasil. E a senhora mencionou aí o impacto econômico. Afinal de contas, é um volume de dinheiro que é transferido na forma de renda para essas pessoas, mas que circula em toda a economia, né? Dá para a gente ter uma ideia disso aí? Dá, claro. Você imagina que é um programa que atua em todos os municípios brasileiros. Não existe nenhum município que não tenha o programa Bolsa Família. E a gente está falando aí de uma ordem mensal de 14 bilhões circulando nos municípios. Então, quando a gente pensa nisso, não é só pensar na transferência de renda que chega para essas famílias. É o aquecimento, sabe, naquelas localidades. Porque eu costumo dizer muito o seguinte, que a família que recebe o Bolsa Família, ela não pega esse dinheiro para colocar numa aplicação, colocar numa poupança. Ela pega esse dinheiro e isso se transforma em alimentação, em material escolar, nas necessidades básicas. E ela vai gastar, sabe, na bodega, na feira, na farmácia, na papelaria, dali daquela localidade dela. Movimentando essas cadeias econômicas. Movimenta o recurso. Então, você vê, assim, que o comércio é muito aquecido nessas localidades por conta do Bolsa Família. E, inclusive, ele ainda gera oportunidade de renda para famílias que não são beneficiárias do Bolsa Família. Então, quando a gente olha, sabe, o impacto que o Bolsa Família tem, não só na vida dessas famílias, mas na economia, é fantástico. Aquece a economia também, né, secretário? Aquece a economia. Aquece a economia de todos os municípios brasileiros. Perfeito. Secretário, o Bolsa Família foi relançado agora pelo governo Mula, né? E o repasse de recursos para os beneficiários é feito de acordo com o tamanho e as características das famílias, né? A senhora pode explicar para a gente como que isso é feito? Então, isso foi um grande avanço, sabe, e uma forma da gente trazer a equidade de novo para dentro do programa. Porque no governo passado, era um valor de 600 reais, sabe, e que tanto fazia ser para um cadastro unipessoal como para um cadastro que tinha 10 pessoas dentro daquela família. Hoje em dia, não. Nós fizemos realmente o relançamento do programa e a gente começou a olhar para todo o núcleo familiar. Então, não é mais um valor X, depende se tem criança de 0 a 6 anos, se tem criança até 6 meses de idade, se tem gestante, se tem jovens, crianças e jovens de 7 a 18 anos. Se é mãe solteira, né? Isso também, a mãe cuidando de um lar, né? Normalmente, a gente tem uma média de 67%, sabe, dos beneficiários do Bolsa Família são de mães solos, sabe, de mulheres negras e pardas. Então, essa é a grande maioria. E uma das preocupações que foi muito garantida pelo presidente Lula é que o programa, ele fosse preferencialmente em nome das mulheres, sabe? E a gente voltou a isso novamente. Então, nós temos aí o que a gente chama de cestas de benefício, né? Então, nós temos já um benefício que qualquer pessoa da família já entra ganhando 142 reais, sabe? Se tiver uma criança de 0 a 6, ganha mais 150 reais. Se tiver uma criança de 7 a 18, mais 50 reais. Então, cada benefício desse vai montando, sabe, o valor que aquela família vai receber no final do mês. Agora, é um programa que não existe de forma isolada, né? Ele se articula com várias outras políticas públicas, né? Tanto de superação da pobreza, como também de transformação social. Seja pela educação, pelo trabalho, pela ciência, enfim. Como que se faz essa combinação tão justa, secretária, de assistência com a inclusão produtiva do público beneficiado pelo programa? Olha, eu costumo dizer que o Bolsa Família, ele não é e não pode ser simplesmente um programa de transferência de renda. Porque só a transferência de renda não muda e não desenvolve socialmente essas famílias. Então, ele precisa sempre de outras políticas articuladas que cheguem perto dessas famílias. E é por isso que as políticas municipais e estaduais, principalmente da área de saúde, de qualificação profissional, de educação, de esporte, precisam chegar na vida dessas famílias. Porque o que a gente quer? A gente sobe um degrau para essas famílias com um benefício, mas a gente precisa que os estados e os municípios, principalmente os municípios, olhem para esse público, para que a gente realmente coloque as outras políticas na vida dessas famílias, para que elas possam realmente se sair de um programa de benefício de uma vida inteira. Então, o programa Bolsa Família, ele sem essa intersetoralidade, que vai desde os programas do próprio governo federal, que é a articulação entre MEC e Ministério da Saúde, através das condicionalidades, do acompanhamento que a gente faz na vida dessas crianças, desses jovens, dessas gestantes, como também dessas políticas intersetoriais, que aí são programas de inclusão produtiva, os programas na área de agricultura familiar, que nós sabemos e temos muita certeza que, assim, todo brasileiro, toda brasileira, quer o melhor para a sua vida, quer o melhor para a sua família, quer o melhor para os seus filhos. Então, o programa Bolsa Família, ele precisa ser para as pessoas que mais precisam, sabe? É isso que a gente fala muito, assim, para os cadastradores dos municípios, para os prefeitos, para as prefeitas, que olhem para o seu cadastro único, para que coloquem as famílias que mais precisem dentro do programa. Porque aí, se a gente conseguir fazer essa junção de políticas públicas na vida dessas famílias, a gente vai ter um resultado cada vez melhor. Perfeito, secretária. Obrigada. Eliane Aquino, secretária nacional de Renda e Cidadania. Muito obrigado pela presença aqui no Brasil. Eu que agradeço. Eu que agradeço.